e vamos começar mais um belíssimo artesanato o passo a passo de hoje eu vou iniciar pelo chapéu da bonequinha bonequinha nasceu uma boneca assim média me pedi a pedido de várias seguidoras para mim fazer essa boneca de fuxico média olha o chapéu diferente eu vou iniciar por pelo chapéu o chapéu vamos precisar de um retângulo uma tira né o tamanho dela é 57 por 13 é o chapéu não precisa de elástico é um é uma peças fácil para iniciante até você que nunca fez artesanato você vendo essa boneca você vai fazer uma boneca simples e fácil e serve para decorar e também serve para brincar e olha vamos passar uma costura aqui ela também pode ser feita toda a mão passou uma costura aqui na mão ou na máquina pode ser colado esperando a cola esfriar passou essa costura você vai fazer isso ó desvirar dobrar aqui ao meio vamos seguir o passo a passo para poder fazer bonequinha e aumentar a sua renda você vai dar dinheiro com ela viu porque ela serve para colocar em cesta naquelas cesta para dar com assim com perfume cesta de café da manhã é uma boneca tem um tamanho até bom o tamanho dela e agora a gente vai pegar essas duas partes aqui vamos alinhavar o pontinho assim ó desse mesmo jeitinho aqui ó e até chegar do outro lado e vamos que vamos e olha já cheguei aqui deixa eu cortar essa pontinha aqui de linha e ficou assim ó aqui a parte do chapéu e eu acredito que vamos acompanhar bem direitinho que vocês vão entender você vai fazer sua primeira bonequinha e e agora vamos lá aqui em cima precisamos de um fuchico sim gente eu tô usando tecido de tricoline pode isso aqui é isso aqui é testolene que chama é testolene mas pode ser o tecido que você já tiver na sua casa e o rostinho e a mão e os pezinhos eu fiz na malha fio 30 pode ser coton pode ser feltro o tamanho desse círculo é 12 aqui no meio tamanho de um cd vamos fazer um fuchico e olha ficou assim e coloquei um pó fibra aqui dentro distribuir bem a fibra e agora vamos colar aqui ó nessa parte cola bem quente assim ó tá foco tá focando gente quando você fizer um projeto uma boneca que não der certo tenta de novo que dá o que não pode gente é desistir viu a primeira vez não dá certo você consegue se você tiver ficar insistindo tem uma hora que olha aí como ficou diferente você vai conseguir ó ele vai dar o formato quando eu colar na cabeça da boneca e agora a gente vamos lá para a cabeça para fazer a cabeça assim eu vou usar esse olhinho aqui porque eu vou deixar essa bonequinha que a cliente me pediu que era para decorar perto do nicho mas quando for uma criancinha brincar vocês é só fazer o olhinho aqui um pinguinho de tinta que a cliente quer com esse com essa miçanguinha aqui é número 4 viu a cabeça eu usei um círculo aqui ó aqui ó de 16 aqui no meio ó o diâmetro aqui ó e daqui para cá é 16 aqui vocês já sabem né que é só pegar fazer aquele fuxiquinho pegar aqui a linha então eu pus a agulha aqui ó é só fazer assim ó no pontinho dela todinho e colocar fibra aqui dentro olha como foi que já ficou ó e aí aqui a gente vai fazer assim eu já ensinei vocês achar o meio não foi bem direitinho assim ó deixa eu pegar aqui uma coisa para achar o meio peguei essa linha aqui você vai achar o meio do fuxico e eu achei o meio da linha daqui para cá um centímetro aí sempre eu gosto de deixar meio aí vai ficar o que bem aqui ó pode você pode marcar com o lápis ou dessa maneira aqui ó gente não tem segredo é muito simples é só você treinar que você vai conseguir ter um vídeo aqui no canal ensinando só rostinho de boneca vão lá conferir muitas já foram já aprenderam ó aí a gente vem aqui por trás ó e sai bem aqui onde tem o a o alfinete vou fazer desse mesmo jeito do outro lado olha eu só fiz aqui ó afundei e costurei agora vamos lá para a boquinha você vai pegar dois alfinetes e um botão e centralizar olha aqui bem de pertinho mas vão lá no vídeo que eu tenho aqui no canal que ensina a fazer rostinho de boneca simples e fácil gente as bonequinhas para iniciante vamos ó esse rostinho é simples mas a gente fazendo no capricho a boneca fica bonita deixa a distância aqui do lado do outro bora fazer com bem calma que vai dar certo você vai conseguir fazer eu consigo olha as canetinha que eu uso eu uso a micron e eu uso essa daqui é mais baratinho essa aqui você encontra em papelaria caneta micro compacto da microline que já acabou o nome saiu 0.4 ela custa 3 reais e 50 centavos tem lugar que é 4 mas dá para fazer uma boneca decorativa ou peso de porta aí eu gosto de virar assim ó e venho aqui e passo o risco olha não tem perigo de você errar não corre risco de você errar percebeu que aqui saiu mais altinho aí a gente vem aqui e conserta vamos fazer um sorriso deixa uma boneca alegre depois gente eu vou pegar e vou passar aqui de novo é porque eu quero fazer o vídeo mais rápido para você acompanhar até o final e também eu tenho a marrom dela e tenho a essa daqui ó aí eu venho aqui e faço assim ó essa bonequinha vai ficar em bom tamanho aqui passo uma maquiagenzinha uma franjezinha eu vou colocar só uma franjezinha para não ficar muito cabelo né ó mas se você quiser pôr outro cabelo pode porque eu vou fazer assim ó nos quatro dedos e fazer dez voltas aí quando eu terminar eu vou amarrar aqui e cortar embaixo vai ficar assim agora a gente vai pôr cola e colar passa um pentezinho aqui vem com a tesoura e corta aqui ó passa um pentezinho aqui olha é grande viu peguei uma bacia grande aqui no meio é trinta e um centímetro porque vai ficar grande essa boneca vamos passar um alinhado nele todinho e em seguida pôr essa fibra aqui dentro olha ficou assim um bom acabamentozinho aqui ó vamos fazer ó olha aí como ela vai ficar grandinha esse aqui é o corpinho agora vamos para as mãozinhas preparar as mãozinhas vou deixando aqui tudo em ordem tirar essas aqui para as mãozinhas vamos precisar de uns dois círculos dois círculos do tamanho de oito aqui no meio o diâmetro aqui é oito você já eu já ensinei aqui ó fazer o fuxico né pôr fibra dentro nos dois ficar assim ó fica as mãozinhas ela tem um sapatinho ela tem um sapatinho o sapatinho é do mesmo jeito vou passar a medida para fazer o sapatinho são dois círculos de dez o diâmetro ó aqui no meio é dez é o mesmo processo processo nele todinho aqui ó pôr fibra aqui dentro fazer os dois do mesmo jeito ficou assim vamos iniciar a montagem aqui o sapatinho peguei trinta centímetros de rendinha olha a linha vem vamos passar cola aqui ó meninas gostaria de convidar vocês que não foi inscrito no canal se inscrevesse não se esquecer de deixar o meu like e compartilhar quando vocês der o like quando vocês clicar e aparecer o joinha aí aparece o nome aí vocês clica lá também naquela palavrazinha quando aparecer tá bom? isso aí ajuda muito o nosso canal a crescer e ele crescendo eu vou trazer mais coisas maravilhosas para vocês é uma nova função do youtube e o compartilhamento é muito importante e deixa aí nos comentários o que vocês estão gostando as dúvidas de vocês quando eu tiver um tempo sempre eu olho viu e respondo quando vocês fizerem essa pecinha vocês podem me marcar lá no insta eu tenho um telegram se vocês quiserem fazer os trabalhos de vocês e postar lá para as coleguinhas de vocês verem conversar fazer amizade por lá só dos trabalhos que eu ensino no canal tá bom? feito isso eu venho aqui ó e colo é muito importante você prestar atenção nessa montagem se for para a criança brincar como eu já falei você aqui vai pôr um pingo de tinta né no olhinho e aqui você vai ter que costurar um pontinho aqui no corpo e um pontinho aqui embaixo se for para a criança brincar porque tem gente que gosta tem criancinha que gosta de brincar com ela não vai dar para a criança com esse olhinho agora vamos pôr o chapéu olha essa costurinha aqui vamos deixar para baixo assim ó aí eu vou colar ele todinho na cabeça dela aqui ó vai ficar muito linda ela vou iniciar pão do colo aqui ó aí eu vou pôr na cabeça dela vou pressionar até a cola esfriar aqui ó deixando só um pouquinho assim ó agora a gente vai pôr o colo aqui ó deixa eu botar aqui ó assim ó e puxar o chapéu vamos continuar põe cola e cola é a boneca bolinha é um show de bolinha de puxiquinho é um show ''Paká'' e comenta ''Paká'' ''Paká'' '' впoxar,'' ''Paká'' 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 ''Depai'' ''儿'' ''Paká'' Eu coloquei cola e agora estou esperando a cola secar, agora vamos colar essa florzinha aqui para dar um charmezinho nela, para ficar charmosa. Olha como ela ficou grande, a nossa boneca de fuxico, bonequinha, olha como está linda. Ficou assim o nosso belíssimo artesanato de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar o meu like, compartilhar, quando vocês fizerem ela, se quiser me marcar lá no Instagram, é arroba arte com amélia. E obrigada por ter ficado até o final do vídeo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!